Oi gente, tudo bem? Esse vídeo aqui é pra falar sobre um livro que me deixou muito instigada quando a Livraria da Folha me mandou. Se você não viu esse unboxing com livros que eles me mandaram, eu vou deixar o link aqui no card pra vocês assistirem. E esse livro, desde que a Ana lá da livraria me ofereceu ele, contou pra mim, né, me apresentou ele, eu fiquei muito instigada mesmo, porque como vocês sabem, né, eu amo thriller, então eu não podia não ficar ansiosa pra ler isso aqui, que é o livro Estou Atrás de Você. Eu não vou falar o nome do autor, porque é um autor sueco, então eu vou deixar o nome dele aqui. Vocês leem aí, né, como vocês conseguirem ler, porque pra mim é realmente quase indecifrável isso. Bom, a sinopse desse livro aqui é o seguinte, temos várias famílias num acampamento, né, num camping, na verdade, com seus trailers, e aí um dia essas famílias acordam e tudo que tinha nesse acampamento sumiu. só ficaram mais alguns trailers, pouquinho assim, e o resto sumiu, sumiu as árvores, sumiu o lago, sumiu tudo que tinha ali. Foi isso então que despertou meu interesse. Acontece que a partir do momento que a gente vai lendo, a gente vai descobrindo que aparentemente não são as coisas que sumiram, mas talvez eles tenham sido mudados de lugar. Só que também não foram todos os trailers desse camping, né, foram só alguns. Na verdade, apenas quatro dos vários trailers que tinham nesse camping que estão ali agora no momento. Nesses trailers a gente tem, então, quatro famílias, uma delas é composta por um casal e uma criança, um menino, outro trailer é composta por outro casal e uma outra criança, que é uma menina, no outro trailer a gente tem dois fazendeiros que aparentemente são só amigos, mas talvez tenha algo mais que isso entre eles, só que ele já tem aí seus cinquenta e poucos anos, se eu não me engano. E no outro trailer a gente tem mais um casal e eu esqueci de falar, nesse trailer dos dois amigos eles têm uma gata. E esse outro casal, né, que é um homem e uma mulher já de seus setenta anos, daqueles anos e mais anos de casado, já cansados, né, dessa vida, eles têm um cachorrinho, um Beagle, que é o Benny. E eu decidi, então, contar quais são as pessoas desse cenário todo, porque o livro é sobre isso, o livro, na verdade, é sobre essas pessoas. Quando eu li, eu achei que ia ser uma coisa do tipo algum assassino, sei lá, algum espírito, sei lá, alguma coisa que ficasse correndo atrás deles, né, porque o nome do livro é Estou Atrás de Você. Então eu achei que ia ser uma coisa meio frenética, do tipo, ah, meu Deus, não consigo largar esse livro, o que está acontecendo, uma matança. Mas não. O livro, ele tem suas partes de terror, partes bem sanguinárias, partes que dão arrepio, estranhas. E quando o autor traz o terror para o livro, esse terror mais explícito, vamos assim dizer, ele realmente faz muito bem, muito bem mesmo, assim, a descrição dele é incrível, a forma com que ele tratou isso. Porém, o livro, ele é muito mais sobre os personagens. Então, enquanto você vai lendo, você vai conhecendo os personagens, não só do momento, mas todo o passado desses personagens, e o que esses personagens escondem. Quais são os maiores dramas e traumas desses personagens? Porque tudo isso vai ter a ver com aquele momento em que eles estão vivendo ali, com aquela situação. Eu amo, eu sou extremamente apaixonada por livros assim, em que a gente conhece o passado das pessoas, em que a gente vai vendo por que elas são o que são hoje, porque tudo que acontece com a gente durante toda a nossa vida, o que influencia e o que faz a gente se tornar o ser humano que a gente é hoje. Então, o autor fez isso extremamente bem. É um livro em que tem todo esse mistério do que está acontecendo realmente ali, onde é que eles estão? Eles estão no mesmo lugar? Eles foram mudados de lugar? Eles ficam se questionando muito sobre isso? Mas aí você vai lendo e você vai vendo e entendendo que na verdade a gente não está ali para descobrir isso. A gente está ali para estudar e conhecer as pessoas e do que elas são capazes de fazer quando elas ficam todas sozinhas num lugar onde não tem para onde você correr, porque diversas vezes elas tentam sair desse lugar, né? E não tem fim, não tem... E elas começam a ver coisas que têm a ver com o passado delas. Então, com esses traumas. Então, se você está esperando um thriller frenético e aquela coisa de matança ou perseguição, não é esse o tipo de livro. Esse livro é muito mais profundo, vamos assim dizer, né? Vamos assim dizer. Ele... Eu não consegui parar de ler, eu realmente fiquei encantada, de certa forma. Mas tem gente que pode ter uma certa dificuldade com a leitura, porque, como eu falei, não é uma leitura frenética, é uma leitura mais densa. É um livro que não tem muita ação, mas quando tem essa ação, ele traz de uma forma excelente. E eu encontrei assuntos nesse livro que eu nunca imaginava que eu ia encontrar nele. A gente vê que nem é perfeito. Na verdade, o livro trata muito mais das imperfeições do que da parte perfeita das pessoas, né? Da parte boa. A gente vê que... Eu gosto muito dessas histórias que a gente percebe que nem todo mundo é todo mal e nem todo mundo é todo bem, né? E então, tem personagens ali que você vai ficar na dúvida, sem saber no que acreditar, no que pensar daquele personagem. E um fato interessante é que a gente acompanha personagem por personagem. E um dos personagens do livro é o cachorro, o Benny. A gata, que tem uma gata, como eu falei, a gente não acompanha ela, a gente só acompanha ela através do Benny. Mas o Benny, a gente acompanha ele e acompanha o que ele tá achando de toda aquela situação. Eu achei isso bem interessante. Foi outra ideia genial que eu achei do autor de colocar o cachorro ali como um dos personagens principais e a gente poder ver através dele o que que tá rolando ali, não só através dos seres humanos. Mas como eu disse lá no início, né? Tem partes sim sinistras, com seres que a gente não sabe que seres são. E aí depois a gente vai descobrindo aos poucos, mas no fim a gente também não sabe de nada. É uma confusão, a gente tá tão perdido quanto todas aquelas pessoas dos trailers ali. Outra coisa que eu acho interessante de falar não é spoiler, mas assim, eu não quero incentivar você a ler se você gosta de finais incríveis e maravilhosos. Eu sou o tipo de pessoa que eu não julgo um filme, um livro, pelo final. Eu julgo ele pelo contexto inteiro e o como que ele fez eu reagir durante a leitura, durante o filme. Esse aqui é o tipo de livro que e quando você terminar você vai ficar ah, danado. Queria mais coisa, mas não tem mais coisa. Mas tudo bem, o livro é incrível, maravilhoso. Então, cuidado se você é o tipo de pessoa que precisa ter um final excelente. Pra mim foi um ótimo final, tá? Isso não quer dizer nada. Pra mim foi um ótimo final. Acho que, como eu disse, os livros são sobre as pessoas, não sobre o ambiente. mas o que é, como é que essas pessoas reagiriam, né, e reagem num ambiente sem saída e como que o passado e como esses ambientes acabam trazendo o passado à tona e os traumas. Então, o livro é sobre isso, né? Foque nisso, não foque no mistério em si. Mas o que eu quero dizer pra vocês é um livro excelente, eu amei a escrita do autor. Quero ver se eu busco mais coisas dele. Ele tem outras duas publicações pela Tudesilhas, eu acho que é essa editora que publicou esse livro. Então, eu vou buscar pra saber mais. Uma delas é aquela Deixe Ela Entrar, que a de Té tem até uma adaptação, que eu gostei, na verdade. Então, eu tô curiosa. E é isso. Se vocês leram alguma coisa dele, me contem aqui nos comentários. Se ficarem curiosos, também me contem aqui. E desculpa se eu falei mais do que eu devia, porém, eu acho importante avisar vocês sobre isso, sobre esse, né, esse desfecho. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se não esqueçam de se inscrever aqui no canal, de curtir, comentar e compartilhar. Muitos e muitos beijos e até o próximo vídeo. Tchau!